Aqui, vamos esperar algumas pessoas chegarem. Estamos ao vivo também, já dentro do Facebook. Estamos gravando, a conexão está boa. Olá, sejam bem-vindos. Bom, gente, meu nome é Marcelo Leões, sou do Nação Bariátrica. A ideia é conversar um pouco com vocês sobre o tema da live, que é sobre qualidade de vida relacionada à saúde. Vou falar sobre sexualidade e status hormonal em mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica, mais especificamente o bypass. Então, eu estou falando que essa é a nossa live da quarentena, porque imagino que tenha várias pessoas em casa, talvez algumas pessoas estejam se deslocando para o trabalho. Fica a recomendação de que todos vocês tenham os cuidados que serão orientados. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pode mandar um alô, dizendo que está ok, ou um joia, ou fazer um aceno para... se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Só para a gente ter certeza de que todos estão tendo acesso também ao áudio, estão conseguindo me ouvir com clareza. Bom, o tema da nossa live de hoje é, então, sobre sexo e bariátrica. Como será que se desenrola e se desdobra a experiência de quem fez uma cirurgia bariátrica? E essa pesquisa que eu selecionei para comentar hoje, que traz várias informações importantes sobre a cirurgia bariátrica, entra justamente nessas questões. Tanto nas questões ligadas à qualidade de vida, mas também nas questões ligadas aos níveis hormonais, os hormônios sexuais nas mulheres. A gente sabe que os níveis de hormônios sexuais em pessoas com obesidade, eles são alterados quando a gente compara esses indivíduos com pessoas com peso normal. A gente tem um fenômeno na obesidade em mulheres obesas como menstruação irregular. A gente tem um problema muito comum que eu vejo muito também em um ambulatório onde eu atendo agora, um pouco de quarentena, mas que é a síndrome dos ovários policísticos, bem como mulheres que estão tentando engravidar, mas se deparam com uma circunstância de infertilidade. Essas são, na verdade, situações muito conhecidas entre mulheres que são obesas. Elas são síndromes de distúrbios hormonais que podem levar, muitas vezes, à dificuldade na vida de mulheres com obesidade. Muitas vezes atrapalham sonhos de famílias que desejam gestar, desejam ter um filho, uma filha, e acaba sendo dificultado pela questão, pela condição da obesidade. Também foi constatado que mulheres com obesidade sofrem mais de disfunção sexual, elas têm um bem-estar psicológico diminuído e uma qualidade de vida também comprometida por causa da obesidade. E, na minha opinião, é impressionante ver o quanto muito pouco se fala sobre essa questão. Especialmente sobre essa última, sobre a qualidade de vida comprometida e os danos e a deterioração do bem-estar emocional, do bem-estar psicológico. A maioria dos estudos anteriores feitos nessa área, ela se concentrou em pesquisas de questionários sobre o aspecto emocional e psicológico da qualidade de vida ligada à saúde das pessoas obesas. Para vocês terem uma ideia, os dados do LABS, que é um estudo muito consistente, que traz muita informação sobre a cirurgia bariátrica, ele descobriu que aproximadamente metade dos homens e das mulheres que procuram bariátrica estão insatisfeitos com a vida sexual, seja nas relações como na própria função do órgão sexual. Teve um estudo de 2014 que analisou as mudanças no funcionamento sexual e nos hormônios sexuais em mulheres depois da bariátrica e apontou que a vida sexual das mulheres e a qualidade de vida, o bem-estar psicológico, eles estão todos interligados e tem uma influência profunda na vida de mulheres com obesidade. É como descobrir o óbvio, porque isso pode vir uma pesquisa científica a trazer e eu escuto isso muito claramente e recorrentemente no dia a dia do trabalho clínico com os pacientes obesos que estão se candidatando para a cirurgia bariátrica. É importante, a gente sabe que um desequilíbrio metabólico muito comum na obesidade é a famosa resistência à insulina, que leva os sujeitos a terem níveis aumentados de insulina. E uma das, agora é uma parte bem importante, porque uma das consequências do aumento desses níveis de insulina é o efeito de um feedback negativo na síntese do fígado que faz a ligação com os hormônios sexuais. A gente produz uma globulina que ela faz a ligação entre hormônios sexuais. E para encurtar a história, quando o paciente está em condição de obesidade, ele tem um problema no funcionamento, nesse mecanismo de ligação dos hormônios sexuais. Para vocês terem ideia de como funciona esse mecanismo e essa engenharia maravilhosa que é o nosso corpo humano, esse elemento, essa globulina, ela liga a testosterona livre e o estrogênio e mantém dessa forma a homeostase dos níveis de esteroides sexuais. Quando a gente tem uma diminuição dessa globulina, que é na condição da obesidade, a gente aumenta o estrogênio livre e a testosterona. Quer dizer que isso é bom? A gente vai ver em seguida. Por sua vez, quando a gente tem altos níveis de estrogênio e de testosterona, a gente tem uma diminuição na produção de um outro hormônio, que é o que leva as pessoas a uma ovulação inibida, porque a ovulação depende do bom funcionamento desse mecanismo hormonal. Para vocês terem ideia, agora, esse é talvez o período, a parte mais minuciosa do que eu vou falar hoje, a gente sabe que o hormônio LH, ou o hormônio luteinizante, ele diminui em mulheres com obesidade. Parece que a secreção deficiente de LH, ele causa uma estimulação lútea inadequada e também uma progesterona reduzida. E ainda uma outra consequência da ovulação inibida é uma diminuição dos níveis de progesterona. A gente vai ver a importância disso agora. A deficiência de progesterona, ela pode levar a um perfil lipídico anormal, que é o que a gente pode observar nos exames laboratoriais. Também nos leva à infertilidade e à menorréia, que é a ausência de menstruação, que a gente acompanha e ouve e vê isso no dia a dia. Hoje, a gente tem subsídio e a gente tem informação suficiente para saber que o equilíbrio hormonal, ele interage e influencia com onde está depositada a gordura corporal, os níveis de insulina e também a função hepática. Como eu falei antes, a diminuição da estimulação da ovulação, a falta de progesterona, o aumento da síntese de testosterona, leva, sim, a uma deposição central de gordura, como no padrão masculino, irsutismo, que é o aumento de pelos, muitas vezes as mulheres relatam o aumento de pelos, além de acne, espinhas, e alopécia, que são falhas em algumas áreas do corpo, geralmente aparecem de forma mais evidente no couro cabeludo, e a boa notícia é que todos esses fatores são influenciados positivamente no pós-operatório. Alguns estudos anteriores nessa história, eles não utilizaram essas duas ferramentas que, dois questionários são muito eficazes para fazer essa pesquisa. Tem uma dessas ferramentas, ela está focada especificamente nos sintomas hormonais em mulheres. A segunda ferramenta é uma avaliação geral do bem-estar que considera tanto os aspectos psicológicos quanto a função somática, que é como é que está funcionando o corpo desse indivíduo, dessa pessoa. Portanto, o objetivo dessa pesquisa e da nossa live é comentar um pouco e analisar a função sexual, a qualidade de vida ligada à saúde, através da análise desses dados, com foco nos sintomas relacionados aos hormônios e investigar os níveis de hormônios sexuais antes e depois da cirurgia em mulheres bariátricas. A hipótese que esse estudo pesquisou foi que as mulheres após a cirurgia bariátrica elas tiveram mudanças positivas nos hormônios sexuais, assim como no funcionamento sexual e na qualidade de vida também ligada à saúde. Então, vamos falar um pouco de quem participou dessa pesquisa. Quem participou dessa pesquisa foram mulheres na pré-menopausa, com idade entre 18 e 50 anos, programadas para realizar o bypass que foram recrutadas para participar desse estudo. Essa parte era bem importante porque esse estudo utilizou uma ferramenta específica para a função sexual feminina, uma ferramenta de pesquisa de saúde da mulher e um questionário sobre a qualidade de vida relacionado especificamente com o hormônio feminino. E, além disso, uma ferramenta psicológica até bem interessante, que se chama a pesquisa geral do bem-estar, que é uma avaliação sobre a qualidade de vida ligada à saúde. O que eu acho que é importante fazer uma ressalva e um parênteses é que todas essas ferramentas ou todos os testes psicológicos, especificamente, que trabalham essa ideia da qualidade de vida ligada à saúde, eles são testes que apontam, nos ajudam a construir hipóteses. Eles estão suscetíveis à interpretação de quem aplica, ou da pesquisa que está sendo feita. Portanto, é difícil dizer que os testes psicológicos são conclusivos. Eles não são. Eles apontam caminhos e nos trazem informação que nos ajudam a entender qual é a dinâmica da cirurgia bariátrica, qual é a dinâmica do pré e do pós-operatório. Só para vocês terem uma ideia de como é interessante, como são ferramentas bem consistentes, esse primeiro é um questionário de 19 itens que mede 5 domínios da sexualidade. E eu sugiro que vocês aí em casa possam pensar um pouco sobre a condição de vocês à medida que eu vou falando. Sobre a sexualidade humana feminina, desejo e excitação, a lubrificação do órgão feminino, orgasmo, satisfação e dor. Essa ferramenta foi desenvolvida para avaliar alterações hormonais que podem ocorrer tanto durante a menopausa, mas também são usadas em outras doenças que causam algum tipo de flutuação hormonal. Os domínios avaliados pelo questionário são humor deprimido, sintomas somáticos no corpo, ansiedade e medos, sintomas vasomotores, problemas do sono, comportamento sexual, sintomas menstruais, memória, concentração e também atratividade. A segunda ferramenta foi desenvolvida para avaliação do bem-estar e do sofrimento e é um instrumento de 22 itens com 6 campos de avaliação. podem pensar também em vocês a respeito disso, sobre ansiedade, sobre humor deprimido, sobre o bem-estar positivo, autocontrole, saúde geral e vitalidade. Então, vocês veem que abrange um campo bem importante do desenvolvimento humano, da questão dos afetos, das emoções. Então, quem participou dessa pesquisa? Dessa pesquisa participaram 68 pessoas com uma idade média de 37 anos, indo desde 20 anos até 48 anos de idade. O peso médio antes da cirurgia era de 111 quilos, uma faixa variando de 76 quilos a 163 quilos. O índice, o IMC médio no pré-operatório era de 40, variando desde uma faixa de 32 a 69. Se vocês quiserem colocar qual foi o IMC de vocês antes da cirurgia e como está agora, podem comentar aí, por favor. Mais informação, o peso médio depois de um ano da cirurgia, então um ano depois que as pessoas operaram, o peso médio foi de 75, havendo uma variação desde 49 a 122 quilos. um ano depois da cirurgia, o IMC médio das pessoas foi para 27, variando desde 21 ao IMC de 41. A porcentagem de perda de peso, que a gente sabe que é uma medida importante para avaliar o sucesso do tratamento, a gente falou isso na nossa live, se eu não me engano, número 8, quando a gente abordou a questão do reganho do peso. o percentual da perda de peso total foi de 31%, as pessoas emagreceram 31% do seu peso inicial, variando, pessoas que perderam 10% a 43% do seu peso inicial. Por último, não menos importante, a alteração média do índice de massa corporal foi de 13 pontos, variando desde 4 pontos a menos no IMC a 40 pontos no IMC. essa é certamente uma pessoa que perdeu muito peso e um pouco mais no final vou falar um pouco mais sobre a importância de avaliar essa perda de peso, como o que é ela, como ela se dá. Então, o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender com o Sergia Bariátrica e com esses números que acho que são tão importantes? Em primeiro lugar, porque vocês podem perceber que existe uma variabilidade, uma variação muito grande entre o peso médio e o IMC médio e a faixa que as pessoas perderam. Então, o que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, que o IMC varia porque cada um de nós temos um corpo singular e um corpo não apenas do ponto de vista da fisiologia, mas temos também uma história, a gente tem os fatores que nos estressam e que produzem ansiedade. é muito interessante outro dia numa consulta com um paciente que estava no período de pós-operatório, eu faço acompanhamento mínimo de um ano, sendo uma consulta a cada dois meses. Algumas vezes o paciente incrementa um pouco mais essa frequência e vem a cada uma vez por mês. mas o fato é que a paciente estava falando sobre a importância de ter perdido muitos quilos e comecei a entrar um pouco mais nessas questões ligadas à qualidade de vida dela e essa paciente foi comentando que junto com a perda de peso estavam também ela falava do peso em quilos mas também falava do peso a respeito de fantasmas que ela carregava junto com ela. Fantasma do aparecimento de doenças o fantasma de que ela não poderia mais realizar atividades que agora ela estava conseguindo realizar o fantasma de uma ameaça de ser demitida porque ela tinha apneia do sono tinha uma qualidade do sono muito ruim então muitas vezes no ambiente de trabalho era comum que essa paciente estivesse muito sonolenta com prejuízo na atenção com prejuízo na memória e à medida que esses elementos foram melhorando isso foi trazendo um impacto na qualidade de vida brutal dessa paciente então a gente vê que a questão do peso não é só um peso no que se refere a quilos que é uma questão de quantidade uma questão quantitativa mas diz respeito também a questão da qualidade de vida do impacto anímico do impacto psicológico que uma cirurgia como essa desencadeia tanto para o lado bom que é isso que eu estou falando quanto para o lado ruim porque é uma cirurgia bariátrica que a gente sabe que dá bastante trabalho e quando o paciente está bem acompanhado com mais pessoas unidas por esse traço em comum tem uma perspectiva melhor então vamos discutir um pouco o que a gente pode elaborar sobre a aplicação dessas ferramentas o que será que ela nos conta fica evidente que as mulheres elas mostraram um perfil hormonal muito melhor depois da bariátrica um ano depois da bariátrica além de melhorar a função sexual e a qualidade de vida a pontuação os resultados dessas três ferramentas que eu mencionei anteriormente elas melhoraram uma comparação uma melhora bem importante quando a gente compara com os valores antes da cirurgia isso quer dizer que realmente melhoraram um ano depois da cirurgia quando a gente compara com os valores pré-operatórios esse estudo ele reforça e apoia descobertas que foram feitas já anteriormente sobre a bariátrica sobre os benefícios para as mulheres com obesidade os participantes desse estudo eles mostraram um aumento importante daquela globulina que é fundamental para ligar os hormônios sexuais um ano depois da cirurgia e esses achados eles reforçam o resultado de pesquisas anteriores um outro estudo ele já havia descoberto que essa globulina ela vinha aumentando depois de 3 meses depois de 6 meses depois da cirurgia e é muito parecido com um outro estudo que descobriu que essa globulina ela foi normalizada depois de um ano de acompanhamento dos pacientes outras pesquisas anteriores elas já propuseram que esses baixos níveis dessa globulina que influencia na ligação dos hormônios sexuais ele pode ser uma causa do irsutismo doença do ovário policístico e a infertilidade em mulheres com obesidade o resultado desse estudo sobre a globulina ela sustenta então que o bypass porque eles fizeram uma pesquisa especificamente com o bypass pode influenciar positivamente esses sintomas e ser uma possível solução de tratamento a gente pode observar também que os níveis de testosterona diminuíram um ano depois da cirurgia e contribui com resultados de muitos outros estudos onde existe uma teoria de que há uma relação do aumento dessa globulina bem como é um possível sistema mais regulado da insulina isso a gente sabe isso a gente vê bem evidente ficou demonstrado então que a redução da testosterona e o melhor nível dessa globulina reduz os sintomas do hiperandrogenismo o que é hiperandrogenismo? é na verdade traduzindo essa palavra esse palavrão que muitas vezes o meio médico o meio da saúde traz palavras um pouco cabeludas e complicadas hiperandrogenismo é nada mais que um distúrbio endócrino comum em mulheres em idade reprodutiva que é caracterizada pelo excesso de hormônios andrógenos como testosterona e afeta mais ou menos entre 5 a 10% das mulheres retornando ao estudo todos os domínios dessa ferramenta foram melhorados um ano depois da cirurgia exceto lubrificação e dor esses foram aspectos que parecem permanecem na vida do bariátrico enquanto isso quando a gente fala de desejo quando a gente fala de excitação quando a gente fala de orgasmo e satisfação a gente pode perceber que eles aumentam no decorrer do tempo depois da cirurgia e são resultados muito parecidos quando a gente compara com resultados de outros estudos para vocês terem ideia um estudo recente que utilizou dados de uma pesquisa já muito consistente que é o LABS que eu comentei no início ela analisou a saúde sexual e psicológica usando três questionários diferentes incluindo esse FSFI o resultado mostrou que a função sexual satisfatória continua após cinco anos da cirurgia em mais de 50% dos participantes que antes da cirurgia estavam muito descontentes com a vida sexual para os autores esses resultados ilustram os benefícios positivos de longo prazo da cirurgia bariátrica na função sexual feminina para a qualidade de vida da mulher os aspectos ligados ao humor deprimido sintomas somáticos memória e concentração sintomas vasomotores ansiedade medos comportamento sexual e atratividade todos esses melhoraram após um ano da cirurgia esse questionário ele é focado nos sintomas hormonais ligados à menopausa mas ele também é usado para refletir as alterações hormonais de outras causas na outra ferramenta os participantes eles melhoraram os níveis de ansiedade de bem-estar de autocontrole de saúde geral de vitalidade e na pontuação total dessa ferramenta que avalia todos esses aspectos quando a gente faz uma revisão dos estudos atuais a gente descobre que aparentemente nenhuma outra pesquisa sobre qualidade de vida e de bem-estar psicológico após a bariátrica utilizou essas duas ferramentas que eu estou comentando aqui hoje em primeira mão com vocês o resultado dessas duas ferramentas eles mostraram que os pacientes eles melhoraram dramaticamente após apenas um ano depois da cirurgia um aspecto interessante da decifração desses resultados é se a melhoria é baseada na perda física do peso ou se o fato de haver uma autoimagem melhorada também influencia no bem-estar da pessoa se vocês tiverem eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão será que o paciente melhora é por causa da perda física do peso ou se existe uma autoimagem melhorada que contribui para a melhoria da qualidade de vida ligada à saúde e o bem-estar psicológico existe um estudo bem interessante de 2014 que ele encontrou várias mudanças importantes na qualidade de vida ligada à saúde e no bem-estar psicológico depois de dois anos de acompanhamento um outro estudo ele também utilizou o impacto do peso na qualidade de vida para analisar essa questão ligada à saúde ligada à função sexual e em pacientes antes e depois de bypass o que os resultados mostram é o que aparece também no resultado dessa pesquisa que é um comprometimento grave da função sexual e da qualidade de vida com uma grande melhora após a cirurgia bariátrica embora uma comparação exata com os resultados dessas duas ferramentas não é difícil de ser feito alguns outros estudos mostraram que existe uma tendência semelhante no incremento e na melhora da qualidade de vida e do bem-estar psicológico muitos fatores podem estar relacionados a essas melhoras por exemplo existe uma mudança fisiológica real nos níveis hormonais para valores mais normais o que pode ter uma influência muito positiva a gente sabe que níveis de hormônios desregulados eles foram encontrados em outros estudos como causadores de disfunção sexual em mulheres com peso normal o orgasmo por exemplo ele pode ser em função dos níveis normalizados a melhora do orgasmo que foi que apontou nesse estudo ele pode estar sem função dos níveis normalizados do hormônio sexual além de melhorar a função física do paciente bariátrico medida que ele fica mais mais ágil mais disposto memória e concentração também melhoraram depois da cirurgia e ela pode ser é uma é muito interessante porque essa manifestação de melhora depois da cirurgia a melhora da memória e da concentração é algo que a gente vê também depois de uma terapia hormonal para mulheres que estão passando a menopausa o que isso indica vai mostrando que os hormônios sexuais femininos eles têm um papel muito importante nas funções cognitivas nas funções do pensamento outro fator envolvido pode ser o período de lua de mel depois da bariátrica e da perda do peso principalmente depois da perda de peso inicial a gente percebe que o primeiro ano depois da bariátrica ele influencia o bem-estar do paciente devido a uma perda súbita de peso e a melhora da imagem corporal essa nova autoestima que tanto se fala por aí a gente vê em vários perfis do instagram e a satisfação com a autoimagem ela pode levar a pontuações mais altas nas pesquisas é claro o paciente está se sentindo melhor ele tem mais qualidade de vida ele consegue brincar melhor com os filhos ele consegue passar na roleta ela consegue cruzar a perna tem mais facilidade para se vestir para dar um nó no cadastro do sapato e muito interessante ansiedade e medos eles tendem a diminuir no pós-operatório isso reforça outras descobertas anteriores de que os pacientes eles experimentam um período de tranquilidade e de melhora do humor depois da bariátrica a autoestima e a imagem corporal que são melhoradas elas podem aumentar o desejo e desempenhar um papel na satisfação quando a gente compara com a vida do paciente bariátrico antes da bariátrica mas esses resultados também podem ser duradouros porque outro estudo mais recente ele descobriu que a depressão ela diminuiu em pacientes com bariátrica mesmo 5 anos após a cirurgia é claro aqui a gente está falando da depressão agora existe um outro estudo que eu vou só mencionar ele aqui rapidamente porque é o que me vem à memória que mostrou que assim como a gente tem e está percebendo hoje uma mudança positiva na qualidade de vida hormonal na qualidade da função hormonal da qualidade de vida a ansiedade tende a ser um aspecto que permanece após a cirurgia bariátrica e é possivelmente um dos fatores que está associado ao reganho do peso depois da cirurgia uma perda de peso e melhor constituição corporal também pode afetar os resultados dessa pesquisa uma pessoa com obesidade ela carrega uma carga corporal pesada que pode impedir o movimento a amplitude do movimento e a própria resistência física a gente sabe e a gente mencionou isso em uma das nossas primeiras lives que a dificuldade de locomotor o paciente que tem dificuldade de caminhar mais que duas quadras sem cansar ele é um fator de risco para ele reganhar peso no futuro depois de uma cirurgia bariátrica quando a gente tem a melhoria desses fatores isso pode permitir atividades sexuais mais satisfatórias eu sempre pergunto para os pacientes ah e a vida sexual melhorou e eu vejo o resultado real disso não somente de uma pesquisa mas no dia a dia também sintomas somáticos como dor de cabeça tontura náusea dor muscular imicção e urinar frequentemente pacientes que às vezes acordam muitas vezes durante o período da noite para urinar tudo isso foi diminuído depois da cirurgia bariátrica e os resultados podem refletir que a carga reduzida do peso físico bem como os níveis hormonais melhorados são constatações no pós-operatório de um ano de outros estudos sugerem de dois anos e até cinco anos depois da cirurgia bariátrica em resumo a qualidade de vida da mulher que é essa ferramenta referente ao comportamento sexual em questões como interesse satisfação e secura vaginal mostrou uma melhora muito forte os resultados relativos a função sexual em duas ferramentas elas podem refletir a melhora da situação hormonal e a melhoria da imagem corporal a atratividade mostrou uma melhoria muito forte e isso pode ser baseado também como mencionei anteriormente uma imagem corporal alterada com uma autoestima que também se incrementa que vai mudando depois da cirurgia bariátrica os sintomas vasomotores eles mostraram apenas uma leve significância depois de um ano mas é um achado interessante porque os sintomas vasomotores que geralmente estão associados à menopausa eles foram encontrados em 10 das 47 pessoas que participaram da pesquisa e que fizeram a cirurgia e os sintomas vasomotores melhoraram em todos os 10 participantes existe um grupo de biomedicina no hospital da Santa Casa onde eu faço também meu trabalho ambulatorial que constatou também a melhora desses sintomas vasomotores já um ano depois da cirurgia bariátrica ainda foi demonstrado que altos níveis de testosterona eles têm vários efeitos prejudiciais são ruins em mulheres com obesidade esse estudo constatou que os níveis à medida que os níveis de testosterona vão diminuindo eles estão relacionados à melhoria da pontuação do comportamento sexual na qualidade de vida da mulher isso é muito interessante porque a testosterona é considerada um importante hormônio para aumentar a libido tanto em homens quanto mulheres e essa relação que esse estudo demonstra aqui fornece um suporte adicional a alguns estudos recentes que propõem que o estrogênio e não apenas a testosterona é que desempenham um papel na libido feminina a diminuição dos níveis de testosterona também estão relacionados à melhoria da saúde geral e as questões relativas à saúde no questionário eles foram focadas em sentimentos por exemplo de fraqueza se vocês sentiam isso podem colocar que eu sentia fraqueza dores resistência energia além de preocupações com a saúde é uma correlação muito interessante já que o aumento da testosterona geralmente é atribuído a sentimento de vitalidade e a capacidade de realizar atividades diárias com força e com resistência é possível que a alteração dessa constituição corporal influencie os sentimentos de saúde geral das pessoas que fizeram que participaram da pesquisa mas estudos a gente sabe que alguns estudos recentes mostram que os níveis normalizados do estrogênio ele tem uma influência positiva na força física e no bem-estar das mulheres para resumir um pouco essa questão toda quando a gente diminui a testosterona ela pode sim influenciar o comportamento sexual e o bem-estar geral das mulheres trazendo o benefício para a qualidade de vida para a função sexual do paciente e surpreendentemente o aumento daquela globulina que eu expliquei antes está diretamente relacionado com isso que está por sua vez diretamente ligada à obesidade esse estudo ele tem vários pontos fortes vários hormônios e três questionários separados eles foram incluídos nessa análise relacionados um com o outro dois deles se concentram especificamente nas mulheres sendo que a qualidade de vida da mulher que é o nome dessa ferramenta ele é composto especialmente para medir a qualidade de vida ligada a alterações hormonais enquanto a influência do peso na qualidade de vida mede a função sexual feminina o uso de vários questionários ele permite uma avaliação mais aprofundada e permite também resultados e comparações mais robustas trazendo informação de qualidade que é o que a gente está fazendo aqui para o Nação Bariátrica hoje essa ferramenta ela é utilizada para medir mudanças na qualidade de vida ligada à saúde que podem estar ligadas a mudanças hormonais e quando a gente vê uma melhoria nas mudanças hormonais isso fornece suporte para que a cirurgia bariátrica é realmente um caminho para a melhoria do status hormonal pós a menopausa que pode ser encontrada em mulheres também antes da menopausa com obesidade portanto a que conclusões a gente pode chegar com base nos resultados de estudos anteriores a gente viu que o bypass que essa pesquisa analisou especificamente o bypass ele mostrou a melhora de muitos resultados positivos os níveis de hormônios sexuais nas mulheres foram normalizados e os resultados do questionário mostraram uma melhoria geral a pesquisa desse estudo ele fortalece já dados que existem que apoiam o efeito benéfico do bypass na qualidade de vida ligada à saúde bem-estar psicológico e na melhora da função sexual em mulheres então vocês podem ver incrível os resultados que uma pesquisa científica bem feita e bem consistente pode trazer buenas gente são nove e trinta e sete temos aqui trinta e sete minutos de live nós somos bem pontuais pelo visto né e eu quero deixar um espaço aberto para a participação do público um período de perguntas e respostas portanto se algum de vocês tiver alguma pergunta eu posso dar um, dois minutinhos aqui para esperar a pergunta de vocês acho que essa interação é bem importante então alguém tem alguma pergunta alguém tem alguma questão para trazer bom gente fiquem vão pensando eu queria trazer mais uma trazer um aviso importante uma lembrança que estou realizando agora as lives sobre cirurgia bariátrica quinzenalmente é algo que a gente vem fazendo já desde o ano passado a ideia é sempre trazer informações de qualidade para vocês lembrando que a nossa live ela vai ficar disponível aqui no nosso canal do facebook e para o pessoal que está no instagram a gente está fazendo essa live concomitantemente nesses dois espaços tanto no instagram quanto no facebook e disponível para vocês então no instagram pelo período de 24 horas dentro de uma semana duas eu vou abrir também as vagas para a próxima turma do solução bariátrica o solução bariátrica é um programa é um é um programa estruturado online e uma comunidade online para as pessoas que fizeram ou que vão fazer uma cirurgia bariátrica é um método que ele é baseado em ciência e também na minha prática clínica que traz três eixos fundamentais para que a gente tenha uma perda de peso e a manutenção da perda de peso para o resto da vida de forma duradoura como é que a gente faz isso geralmente baseando em três aspectos comportamento que costuma ser uma das questões mais desafiadoras no tratamento da obesidade conhecimento sobre cirurgia bariátrica que significa a gente ter uma boa ideia de como funciona essa cirurgia de como essa ferramenta que o bariátrico tem funciona e como a gente pode tirar o maior proveito dela e comida onde nós temos uma verdadeira enciclopédia de receitas voltadas para o público bariátrico além de encontros minimamente mensais em grupo exclusivo com as pessoas que participam da comunidade vocês podem se você quer ter acesso a esse conteúdo tem interesse pode deixar colocar um comentário aqui eu tenho interesse eu posso entrar em contato com vocês vocês também vão ver um pouco da divulgação aí pela pelo nosso conteúdo do instagram e também no facebook e vou trazendo mais informações para vocês também por e-mail se vocês quiserem receber eu recomendo a todos vocês que baixem o nosso e-book gratuito que são oito receitas de café da manhã para bariátricos é uma produção totalmente nossa com a fotografia totalmente nossa com os textos e as receitas feitas por mim e pela Lívia e tenho certeza que vocês vão gostar se cadastra pode entrar no link da bio deve ter algum link aí para vocês procurarem e a partir daí vocês vão também receber um pouco do nosso conteúdo por e-mail que é uma ferramenta muito eficaz que a gente utiliza também com frequência eu tenho a pergunta aqui da negafefa que ela dizia bom dia estou confusa se sou ou não grupo de risco imagino que você esteja falando óbvio sobre a situação recente que nós estamos vivendo sobre o coronavírus então respondendo a tua pergunta a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica emitiu uma nota há mais ou menos cinco dias atrás esclarecendo que via de regra o paciente bariátrico ele não participa do grupo de risco do coronavírus o que que acontece geralmente o paciente que fez a cirurgia bariátrica é um paciente que talvez sim talvez não ele sofria com alguma doença crônica diabetes hipertensão gordura no fígado apneia do sono e essas condições elas são sim fatores de risco né já que o diabetes ele traz problemas para o nosso sistema imunológico e isso nos deixa mais vulnerável a contaminação de algum vírus o que acontece geralmente o paciente bariátrico ele deixa de participar do grupo de risco justamente porque após a cirurgia ele está mais saudável a única ressalva que eu faço é é muito importante um reforço que eu faço é do paciente bariátrico de que ele precisa fazer esse acompanhamento pós-operatório né que ele é mais intenso especificamente durante o primeiro ano e que vai suavizando um pouco mais ao longo do tempo por quê? porque diante de qualquer desequilíbrio de vitaminas de minerais isso pode trazer vulnerabilidades né a gente sabe que o paciente bariátrico ele pode ter hipovitaminose de B12 ele pode ter déficit de cálcio e isso tudo tem consequências importantes para o nosso organismo então é claro que existe uma recomendação importante da gente somente acessar os locais de saúde hospitais em caso de sintomas respiratórios a gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente propício para propagação então fazendo um pequeno adendo sobre essa questão do coronavírus e os precauções que a gente tem que tomar eu acho que a gente está sendo já bastante bombardeado e bombardeado talvez seja uma palavra muito forte mas a gente está com muita informação as redes sociais nos fornecem muita informação sobre o que fazer que medidas tomar agora é certamente um período que a gente vai precisar de muita equilíbrio emocional desenvolver estratégias eficazes para atravessar esse período de maior de quarentena de isolamento então eu recomendo fortemente para vocês algumas práticas que elas são aí é mais do ponto de vista da sugestão mesmo mas tentem arrumar a casa de vocês duas vezes ao dia talvez quando acordem e à noite antes de dormir para ter a sensação do bem estar de ter uma casa bem arrumada e bem organizada procurem pegar um livro e incluir uma prática no dia a dia de vocês podem marcar no relógio fazer um período de leitura mínimo de 15 minutos vocês podem pegar e escolher uma pessoa que vocês estão com saudade e ligar para ela hoje em dia a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet a gente pode fazer videochamada então vai ser um período que a gente vai precisar de muita sabedoria porque é algo novo geralmente quando a gente tem circunstâncias novas isso exige também outras atitudes eu acho que a cirurgia bariátrica se inclui nessa condição também então pensem também que não é só medidas mecânicas que a gente precisa fazer lavar as mãos evitar contato a gente tem também que saber lidar e ter equilíbrio emocional para atravessar esse período a Josinete Guimarães está perguntando é possível fazer nova bariátrica para quem teve reganho de peso ainda tenho muita gordura abdominal e me causa desconforto para andar e sinto muitas dores Josinete obrigado pela pergunta é certamente uma pergunta bem importante a gente tem uma live que ela foi exclusivamente dedicada a reoperação e qual é a indicação para o paciente reoperar e isso deve ser obviamente avaliado individualmente no teu caso claro que o fato de tu teres gordura abdominal não é um requisito para a a a a reoperação então é importante ver bom essa gordura abdominal até falei na live de hoje o quanto esse desequilíbrio hormonal favorece a construção da gordura abdominal e agora essa questão do desconforto para andar e muitas dores eu não sei que dores são essas mas é importante acessar a tua equipe de referência a equipe que vem te acompanhando para ver se existe uma recomendação para uma nova cirurgia por que? porque é importante ressaltar que uma nova cirurgia estatisticamente isso não é opinião isso a gente encontra nos dados estatísticos científicos que ela incorre também mais riscos para o paciente porque você vai estar reoperando uma área que já foi operada eu acho que antes de pensar na cirurgia é importante e é recomendado todo centro cirúrgico de excelência ele não vai simplesmente fazer uma cirurgia ele vai precisar fazer uma avaliação de como tu chegaste até esse momento para necessitar de uma reoperação ou não mas ela tem uma série de questões que não é simplesmente fazer uma nova bariátrica como falei mexer numa área que já foi operada tem suas consequências tem seus riscos e é fundamental a gente colocar esses aspectos todos em perspectiva os riscos que tu terás os benefícios que você vai ter a sua própria opinião sobre isso quais são as alternativas para esses incômodos que você vem sentindo para poder chegar numa decisão consistente sobre primeiro para ver se tem indicação mas para ver se vale a pena mesmo reoperar e o que que há ao nosso alcance que pode ajudar a tu teres uma boa qualidade de vida e se livrar desses incômodos aí que você está relatando certo? ela disse aqui que está com artrose nos joelhos e facite plantar nos pés que impedem atividade física sim são elementos que dificultam a mobilidade do paciente e isso merece ser tratado como vocês veem se tem vários benefícios que a cirurgia bariátrica traz bom ao longo do tempo a gente vai continuar tendo que lidar às vezes com o que eu chamo de algumas heranças que a cirurgia bariátrica trouxe como bom a artrose a gente sabe que é um processo degenerativo ele pode ser incrementado pela questão da obesidade a facite plantar que é uma inflamação da fáscia do pé que é muito desconfortável isso tem tratamento é fundamental eu diria que é bastante decisivo que você busque esse cuidado para que possa restaurar a sua possibilidade de atividade física talvez alguma atividade física que você possa estimular também mais os membros superiores possa te ajudar muito a construir essa qualidade de vida que eu sempre reforço muito e é o que a gente propõe dentro do nação bariátrica e dentro do solução bariátrica tá bom alguém tem mais alguma pergunta alguma contribuição para dar é isso gente estamos com 50 minutos de live obesidade isso é o nosso novo recorde eu acho então quero agradecer e muito a presença de todos vocês reforço e convido vocês a compartilhar o nosso material a compartilhar o nosso conteúdo isso é muito importante para nós a gente quer chegar ao maior número de pessoas a gente sabe que o problema da obesidade não é um problema exclusivamente físico e fisiológico ele é atravessado pelas questões do comportamento a gente sabe que a ciência ao longo do tempo ela fez uma divisão muito forte entre o corpo e a mente talvez de forma didática para lidar com esses problemas e aqui no solução bariátrica e com na ação bariátrica a gente traz esses elementos e reagrupa eles porque a gente sabe que quando a gente conjuga a consciência sobre a nossa condição a consciência sobre nosso comportamento e uma avaliação global perto de pessoas que passam pelo menos problema isso aumenta e muito a probabilidade da gente perder manter a perda de peso e mais do que isso ter uma vida com muita qualidade um processo de envelhecimento também com qualidade tá certo fiquem em paz aproveitem o tempo livre se vocês estão em quarentena façam disso uma oportunidade eu acho que é o momento da gente unir os esforços e descobrir formas de tirar proveito desse mau negócio a gente vai estar vindo online aqui a gente pode estar em contato conto com a participação de vocês deixo o meu grande abraço e até a próxima tchau tchau recorde de espectadores 28 olha olá quero quero passar mais café bem vindos e bem vindas vamos lá olhar a obra como é que tá tem algum compromisso agora? não tem as duas só vou começar a gravar aqui vamos esperar algumas pessoas chegarem vamos olhar porque é o único dia que a gente tem vamos estamos ao vivo também toda tarde mas vamos pedir estamos gravando a conexão tá boa não acredito que saiu sem som aqui ah não não tá sem som